Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva, DBO na TV. Vamos direto para a nossa coluna Mercado Futuro, com as principais movimentações da semana. Olá, amigos do canal Terra Viva. Aqui quem fala é o Douglas Coelho. Sou Zotepinista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. Hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, no mercado do boi gordo a gente viu que mais negócios aconteceram ao redor dos 230 em São Paulo. Nas semanas anteriores a gente até escutava alguns negócios ao redor de 235, mas eles estão bem mais raros durante essa semana. A gente viu que o pecuarista foi no balcão negociar, a indústria também conseguiu fazer bons negócios ao redor de 230 e com isso as escalas de abate que estavam um pouco mais apertadas, um pouco mais amarradas, tiveram um alívio. Então a indústria conseguiu sim preencher as programações dos próximos dias e a média das escalas de abate subiu para 5,8, 5,9 dias úteis aqui em São Paulo quando antes, na semana anterior, estava mais próxima de 4,5. As exportações de carne bovina seguem com bom desempenho, isso tem sido um fator de sustentação. Possivelmente em abril a gente deve ter mais um recorde de volume exportado para o mês. Lembrando que no ano anterior a gente tinha uma base fraca de comparação, mas é fato também que nessa semana, nas próximas semanas, já é esperado um clima mais seco, com menos chuva, dias menores, ou seja, menos luminosidade também, isso afeta a qualidade das pastagens. É importante ficar atento na retenção, no poder de retenção ou não dos pecuaristas na medida em que essa mudança climática, essa mudança de tempo vai acontecendo aí nos próximos dias. Bom, pelo lado do milho a gente viu um mercado ainda nominal, poucos negócios, bem travado, mas sim uma referência que tem recuado consecutivamente, mesmo com o dólar em alta. A gente viu que boa parte dos compradores saem no mercado para fazer negócios pontuais, apenas quando há realmente a necessidade de preencher alguma lacuna ou outra de demanda, enquanto os vendedores vendem também em compassos menores. Então tem marcado preço para baixo, mas é uma queda contida, vamos falar assim, que é uma queda com freio de mão puxada. Então a gente tem visto, sim, negócios pontuais, mas uma referência que tem caído dia a dia em valores pequenos nas principais praças paulistas. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço, até a próxima. Um abraço, obrigada. E a Colômbia anunciou a restrição para a importação de carne bovina dos Estados Unidos. O motivo para a suspensão temporária é a confirmação de casos de gripe aviária em 33 rebanhos bovinos em oito estados americanos. A restrição é para a carne fresca ou congelada, ou produtos derivados de gado abatido nas regiões com casos confirmados. Os colombianos não estão entre os principais compradores de carne bovina dos Estados Unidos, mas representantes da pecuária americana estimam um reflexo negativo em outros mercados com a decisão do país sul-americano. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um comunicado com medidas de proteção contra a gripe aviária e informou que o índice de mortalidade é baixo e que os animais infectados estão se recuperando. Também ressaltou que não há evidência de transmissão de animais para humanos e entre humanos. As indústrias de laticínios dos Estados Unidos serão obrigadas a testar as vacas leiteiras para a gripe aviária. De Nova Iorque, o correspondente Eduardo Barão traz as informações. O Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos está ordenando que a indústria de laticínios teste vacas produtoras de leite para infecções por gripe aviária. A decisão de aumentar os requisitos de teste ocorre depois que a FDA, Food and Drug Administration, divulgou que amostras de leite pasteurizado que foram vendidas nas prateleiras dos mercados deram positivo para o vírus. Essa descoberta levou a mais pesquisas para verificar se esse teste positivo foi causado por partículas de vírus mortas ou vírus infecciosos vivos. Fazendas com vacas doentes vão precisar passar por investigações antes de transportar o gado através das fronteiras estaduais. Apesar da descoberta causar muita apreensão, autoridades garantem que não há risco à saúde dos consumidores americanos. Suspeita-se que granjas do Texas e do Michigan tenham sido infectadas pelo vírus que acabou se espalhando pelas vacas. Esses locais estão próximos das fazendas leiteiras afetadas. As autoridades acreditam que o vírus pode ter se espalhado entre as vacas durante o processo de ordenha nas fazendas, através de superfícies contaminadas com leite infectado. A nutrição animal é essencial para produzir carnes de qualidade. Manter um pasto bem nutrido tem garantido bons resultados para o pecuarista e para o meio ambiente. Na fazenda Rio Bonito, a natureza e o homem vivem em perfeita harmonia. A propriedade fica em Água Boa, no Vale do Araguaia, Mato Grossense. Por aqui, a pastagem, o manejo e a sanidade do rebanho são prioridades dos irmãos Antônio e José Medeiros. A gente sempre leva nos pastos, sempre os coxos, cobertos, tudo com sal, proteinado, dependendo do gado, da ração, é proteinado. Enfim, é farta, a comida é farta, a pastagem e o proteinado. E os vermíferos, coisas outras, são um protocolo muito bem feito. O investimento em pastagem tem vários motivos. Entre eles, está encurtar o período de abate do gado, garantindo uma melhor rentabilidade ao pecuarista e também melhorando a qualidade da carga. A gente sempre procura fazer análise da terra, né? E ver o adubo para funcionar, está certo, melhor. Então, a gente faz aí 300 quilos, um exemplo, por hectare em duas vezes. 150 quilos, começar a chuvarada. Começar a chuva, outubo, novembro, 150 quilos. Logo, mais uns dois meses, três, mais 150 quilos, torna 300 quilos, 300, 350 quilos por hectare de adubação. E sempre atento em cima, acompanhando, é uma lagarta, é uma cigarrinha. A abertura de novos mercados impôs desafios à produção de carne de qualidade. Além da genética, a alimentação oferecida ao gado é um ponto importante. Algo trabalhado tanto na silagem, quanto na pastagem. Uma realidade da pecuária que está cada vez mais profissionalizada. E agora é hora de conferir as notícias do mercado dos insumos mais utilizados pelos pecuaristas para a engorda do gado. O destaque de hoje é o farelo de algodão. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Escó de Consultoria. E hoje eu vou comentar sobre a relação de troca, que está favorável no momento para o pecuarista em relação ao farelo de algodão com 38% de proteína bruta. Segundo o levantamento da Escó de Consultoria, nessa segunda quinzena de abril, a tonelada do insumo está custando R$ 1.266,00, ou seja, uma queda de 0,8% no comparativo mensal. Já a rouba do boi gordo, preços descontados, os impostos, está em torno de R$ 223,00, o que favorece também ainda essa relação de troca. Considerando as praças paulistas nessa primeira quinzena, comparando agora com a segunda quinzena, o poder de compra do pecuarista melhorou algo em média de 0,4% também. E pensando aí na relação de troca, então hoje nós estamos falando que para a compra de uma tonelada do insumo, do farelo de algodão com 38% de proteína bruta, nós vamos utilizar aí 5,7 arrobas de boi gordo nessa negociação. No curto prazo, o que esperar? Nós devemos acompanhar um cenário com o aumento da oferta de boiadas, o que vem a pressionar os preços, principalmente levando em consideração a chegada do outono que deve pressionar as condições de pastagens e fazer com que o pecuarista precise escoar mais a boiada para esse mercado. Entretanto, nós estamos acompanhando uma safra de algodão bastante positiva, crescente e que pode vir fazer com que os preços do algodão e de seus derivados venham a trabalhar um pouco mais aquém, mantendo essa relação de troca favorável para o pecuarista. O que eu tinha para comentar hoje era isso, até mais. Até mais, obrigada. E o Terra Viva, a DBO na TV vai para um rápido intervalo, até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E a partir de segunda-feira você acompanha uma programação especial. Ao vivo de Ribeirão Preto tem as novidades da AgriShow. Você vê também a Expo Zebu, direto de Uberaba, Minas Gerais. AgriShow e Expo Zebu, aqui no canal Terra Viva. E sexta-feira é dia da coluna Pecuarista em Prosa, com a Flávia Marques. No Pecuarista em Prosa de hoje eu converso com a médica veterinária Iri Santana, que trabalha com animais da raça Wagyu na fazenda Yakuti, lá em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Iri, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Boa noite, eu que agradeço o convite. A gente que agradece a sua participação. Conta pra gente como que é o trabalho de vocês aí na fazenda Yakuti. Bom, a fazenda Yakuti é pioneira na criação das raças Wagyu no Brasil. Nós somos a primeira fazenda. Esse ano de 2024 nós estamos completando 31 anos de história, 31 anos de seleção genética das raças Wagyu no Brasil. E essa seleção, ela é voltada pra produção de carne de qualidade, pra produção de carne com score de marmorização, que é o carro-chefe do Wagyu hoje. Alta genética, né, Iris? E na prática, como que funciona esse processo de seleção dessa raça? Nós fazemos o acasalamento da rotacionado, né, das fêmeas e machos, com características de herdabilidade de cada uma da mãe e do pai. Então, nós fazemos todo o acompanhamento. O bezerro, ele nasce, a gente coleta pelo de DNA, pra fazer teste de DNA, qualificação de parentesco desse bezerro, documentação dele na associação. A gente acompanha todo o desenvolvimento desse bezerro, até a desmama, fase de cria, fase de recria, fase de encorta, acompanhando toda a questão da parte do desenvolvimento do animal, até a fase final, que é a fase de terminação. Onde nós fazemos o acompanhamento do abate e o da desossa, pra nós coletarmos dados, né, fenotípicos desses animais, dados de rendimento de carcaça, dados de peso vivo do animal. E o principal, que é o score de marmorização, que essa carne vai dar, que tá muito atrelado à questão do sabor diferenciado que o aguil apresenta nos cortes carnes. É realmente bem diferenciado. E quais são os cuidados que vocês têm pra que, de fato, seja produzido um animal com tanta qualidade? Os cuidados, um dos cuidados principais, é a correta escolha e a correta seleção genética, dentro das linhagens do aguil, nós possuímos animais com características de herdabilidade para marmoreio, outras linhagens de animais com a característica de herdabilidade para rendimento de carcaça, por exemplo. Então, pra gente conseguir garantir, a gente precisa fazer o acasalamento correto desses animais, pra ter o princípio da complementariedade dessas características, e fazer um acompanhamento em relação a questões ligadas a manejo. O aguil precisa de manejos específicos na cria. Os machos, eles precisam ser castrados cedo, porque a testosterona, ela é antagonista do marmoreio, ela atrapalha um pouco na questão da deposição da gordura intramuscular. É importante fazer a programação fetal das vacas gestantes, a partir de quatro meses de gestação. A dieta também é uma questão muito importante. Os animais, eles começam no concentrado a partir de quatro meses de vida. Então, existem estratégias específicas a partir dos quatro meses de vida na dieta da cria, da recria, da engorda e do confinamento. Pra que a gente consiga garantir, entregar pro consumidor final realmente uma carne maiorizada, que é o que o consumidor final espera do aguil hoje dentro do nosso país. E hoje a gente vem conseguindo entregar pro consumidor final uma carne de excelente marmoreio e qualidade. E vocês atualizaram recentemente também, né, os dados aí do sumário. Conta pra gente mais sobre o que foi atualizado e um pouco dos números. Isso, nós... Foi feita a atualização, né, referente ao primeiro semestre de 2024. Todos os criadores de o aguil mandam as características de penótipo e de genótipo pra associação. E a associação roda o programa de melhoramento. E a fazenda Yakult teve destaque, né, de... Estando com a maior parte da genética Yakult presente nos 30 primeiros animais, mas em muitas características a gente tá em primeiro lugar de colocação. Então, no peso vivo de fêmeas, a Yakult está em primeiro lugar de colocação do sumário, peso vivo de machos, condimento de carcaça e, principalmente, score de marmorização. Excelentes resultados, né, nesse começo de ano. E você, como médica veterinária, explica pros pecuaristas que estão nos assistindo, quais são as dicas aí pra criar uma raça o aguil? Bom, o principal é buscar apoio técnico pra buscar uma boa genética, uma genética de base forte, pra você começar com o diferenciado, né, base genética de animais com score de marmoreio e base genética de animais com rendimento de carcaça, que é o que vai pagar a conta do pecuarista no final das contas. E as estratégias de manejo em relação a cria, recria e engorda precisa ser estudada dentro da realidade, da propriedade do pecuarista, pra que ele consiga atender de uma melhor forma esses diferenciais que a cria do aguil exige, que a recria e que a engorda. Então, a procura do acompanhamento técnico e a procura de genética, realmente, com característica de herdabilidade de marmoreio, é o que vai fazer o pecuarista ter sucesso e ter remuneração dentro da indústria de até 2,5 o valor da rouba do boi gordo. Isso é um grande diferencial. Um grande diferencial e uma grande dica aí pra todos os pecuaristas do Brasil. Iris, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Volte sempre, seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando em nome da Fazenda Iacute e demonstrando um pouco do nosso resultado genético. A gente que agradece a todos aí da Fazenda Iacute. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. E o Terra Viva de Beona TV vai por um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva de Beona TV. Arroba do Boi registra alta em São Paulo e anima pecuaristas. Os preços da Arroba Bovina começaram a semana em um cenário positivo, após avanços registrados nos últimos dias em diversas praças pecuárias, mas principalmente em São Paulo. A referência média para a Arroba do Boi ficou em R$ 236,07. A alta, apesar de tímida, tem animados pecuaristas. O cenário nosso já está melhor, já melhorou, teve muito ruim, teve muito, muito, muito ruim. Agora já começou a sobrar alguma coisa para o pecuarista. O boi hoje, você consegue pegar um valor nele, uma boiada boa, uma boiada considerada boi-china, que é o boi novo. Você consegue agregar um valor entre R$ 230 e R$ 240 a Arroba. Apesar de expectativas mais otimistas para 2024, o cenário está longe do vivido em 2022, quando a pecuária viveu um boom. E a Arroba do Boi alcançou um recorde histórico de R$ 352. Este ano eu não acredito que isso possa acontecer. Aquilo foi um caso pontual que teve. A China teve um problema na suinocultura deles, então eles vieram para comprar porque precisava se alimentar. Mas eu não acredito este ano que esse mercado ande muito. não é até uns R$ 260, um ou outro pico de mais alta. Até acredito que sim. Quando é difícil da gente saber. Mas eu quero crer que isso vai acontecer. Outro desafio para os pecuaristas é lidar com o clima. Com o tempo mais seco e temperaturas mais amenas, o confinamento se torna a opção mais viável para que os pecuaristas consigam manter e fortalecer a margem. Para garantir boas negociações, o animal não pode perder peso. E durante o inverno, é no confinamento que ele tem acesso a todos os sais minerais e nutrientes que o pasto deixa de ter por conta das condições climáticas e do estágio vegetativo fibroso. É um período que chove menos, com isso diminui o pasto e o ideal é fechar um boi num confinamento. Se você não tem o confinamento, fecha o boi num boitel porque em 100 dias você vai desocupar a sua fazenda, você consegue fazer uma reposição rápida na hora da seca, que muita gente não tem pasto, você consegue fazer uma reposição e engorda seus bois em 100, 110 dias. você consegue estar com os seus bois gordos. Chegou a hora de conferir as cotações do boi gordo. As exportações seguem aquecidas nestes últimos dias de abril e a oferta continua em ritmo lento. Até a terceira semana deste mês, 155 milhões e 900 mil toneladas de carne bovina in natura foram embarcadas, com um volume 70% superior em relação a abril do ano passado, isso contando a média diária. Caso os números sigam mantendo esses índices positivos, um recorde mensal deve ser confirmado. Nesta última sexta-feira do mês de abril, a estabilidade pairou o mercado do boi gordo. De acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, apenas quatro das 32 praças pesquisadas tiveram variação, sendo um total de quatro quedas isoladas. Começando por Goiânia, a capital de Goiás, onde o preço da vaca caiu para R$ 192,00, a prazo e ainda sem descontar o Fundo Rural. No norte do Mato Grosso, a fêmea foi para R$ 197,00. No noroeste do Paraná, a situação foi contrária. A vaca manteve estabilidade, enquanto o boi caiu para R$ 223,00. Fechando a lista do dia, agora no sudeste do Brasil, o boi caiu para R$ 200,00 redondos no Espírito Santo. E o Terra Viva, a Debeona TV, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto